Graça e paz queridas, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre Agar. Agar, o nome dela, significa fugitiva ou imigrante. O caráter significa também estrangeira e escrava. Agar foi uma mulher, queridos, bíblica, que viveu no tempo de Abraão, se tornando mulher de Abraão, para que fosse concubina, para que ela gerasse para Sarai. E naquela época existia bigamia. Vamos estar agora meditando nessa história de sofrimento de Agar. Livro de Gênesis 16, 1 Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado dez anos na terra de Canaã. Amados, não vamos frisar na história de Sarai, mas vamos frisar na história de Agar. Amém? Porque Deus tinha um propósito na vida de Agar. A descendência que ela geraria. Amém? Nos atentamos à voz do Senhor neste momento. Então, percebemos, sobre a atitude precipitada de Sarai, que Deus permitiu que ela fosse mulher de Abraão. Verso 4 Queridos, percebemos que Agar, ela age com orgulho. Amados, não devemos agir com orgulho quando Deus nos dá uma bênção. E, infelizmente, o orgulho tomou o coração de Agar naquele momento. E ela era escrava. Então, mais um motivo. Ela não poderia se orgulhar do que estava acontecendo naquela situação. Ela acabou não agindo com sabedoria. Amados, venhamos aprender que o orgulho toma o lugar, muitas vezes, da nossa promessa. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, não o que ele está te dando em determinado momento. Amém? Venhamos nos atentar para isso. Pois a promessa era Ismael. A promessa era a palavra do Senhor. A descendência que Deus ia trazer através de Agar. Só que Agar, ela não discernia. Amados, quantas vezes, quantas vezes, ela sempre desejou estar num lugar de honra. Mas até quando estamos num lugar de honra, devemos estar sob submissão, permanecer na submissão ao Senhor. Amém? E é isso que o Senhor quer tratar. Vamos perceber que Agar, por agir de forma orgulhosa, nesta imagem, como percebemos, Abraão. Abraão toma uma atitude, que vamos estar lendo nos versos adiante. E o filho dos dois iria com Agar, pois Sarai já estava furiosa. E no verso 6 nos diz, Ao que disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a e ela fugiu de sua face. Amados, espiritualmente, podemos entender que não devemos fugir da repreensão do Senhor. Da repreensão de autoridades estabelecidas por Deus, pois toda autoridade é estabelecida pelo Senhor. Então, nós não podemos fugir do propósito. Amém? E o Senhor tem propósito para a nossa vida. E naquele momento, Agar se sentiu sozinha, sendo que Deus estava com ela, por causa da palavra dEle, que estava sendo gerada no ventre dela. Amém? Deus quer gerar, amados, na nossa descendência. Amém? Deus quer gerar frutos de justiça na nossa vida. Só que nós não podemos fugir do propósito. Não adianta fugir, amados, para o deserto. O deserto representa dificuldades na nossa vida. Porque Deus vai enviar um anjo, assim como Ele enviou a Cristo, Ele enviou a tantos homens de Deus, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle, e não com o homem. Amém? Verso 7. Então, o anjo do Senhor, achando junto uma fonte do deserto, a fonte que está no caminho de sul, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, De onde vieste? Onde vais? E ela respondeu, da presença de Sarai, minha senhora. Vou fugindo. Amados, para onde iremos da presença do Senhor? Nos testifica em Salmos 139. A serva, Agar, se encontrava numa situação longe da sua terra natal. Ela estava na terra do sofrimento. E o anjo do Senhor foi enviado até ela. Ela era uma estrangeira. Ela foi maltratada. Mas também foi permissão do Senhor. Amém? Verso 9. Disse o anjo do Senhor, torna-te para sua senhora. Humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a sua terra. Descendência, de modo que não será contada. Aleluias! Por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Eis que concebes e terá um filho. A quem chamarás Ismael. Por quanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, amados, muitas vezes o Senhor nos permite ir para o deserto. Às vezes nós causamos o deserto. Às vezes causamos o sofrimento. Mas até ali, me diz a palavra do Senhor. Que o Senhor está conosco. Amém? E ali, a Gá se alegrou. Se alegrou em saber que Deus se importava com ela. Então, eu te digo, neste momento. Deus se importa contigo. Ele vê o seu sofrimento. Ele ouve o seu clamor. Aleluias! Então, o Senhor não nos deixou. Deus se importa conosco. E não nos esqueceu aqui no deserto. Que se chama esse mundo. Que se chama as dificuldades da terra. Porque ele lembra da promessa. Ele se lembrou de Ismael. Ele se lembrou que multiplicaria. Aleluias! Glória a Deus! A descendência de Agar. Por causa da promessa que ele deu. A Abraão. Amém? Assim como gerou Ismael no ventre de Agar. Você não adorará mais o seu ventre. Como assim você não adorará mais a sua promessa? Mas você adorará o Deus da promessa. Aleluias! E o Senhor continua dizendo. Não te esqueceu ali. Verso 21. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, Bradão do Agar, desde o céu, disse-lhe. Que tens Agar. Não temas. Porque o Senhor ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está. Então o Senhor ouviu o choro da tua promessa. O Senhor ouviu o teu clamor. Mas Ele ouviu por causa do compromisso que Ele tem com a palavra dEle. Amém? Muitas mulheres, queridos, vamos refletir. Muitas mulheres nos dias de hoje, talvez não sejam escravas de nome, como foi Agar. Mas estão em posição de fraqueza, sem ter quem as defenda. Mas Deus não te abandonou. Deus está conosco. O mesmo Deus que defendeu Agar e ouviu o choro dela. O choro do menino. O menino que é a promessa. Deus Ele vai gerar na tua descendência. Amém? E esse verso encerra que o Senhor, Ele se lembrou. Amados, não morreremos, mas viveremos para viver as promessas de Deus. Por causa das palavras que o Senhor já nos entregastes. Naquilo que o Espírito Santo já selastes em nosso coração. Amém? Que em nome de Jesus você receba esta palavra no teu espírito. E venha aprender com a história de Agar, uma mulher de sofrimentos. Que em nome de Jesus você recebeu.